Beijinho na boca Vem que eu vou te ensinar A dançar, merengue Ai, 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 merengue Me digo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na flor Sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso E é nessa que eu vou Beijinho na boca Gostoso, doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do cumpum Arrebentado, vem que eu vou te ensinar A dançar, merengue Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na flor Sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso E é nessa que eu vou Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na flor Vou mergulhar na flor Sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso E é nessa que eu vou Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, 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 merengue Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Vitinho gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, Senhorita Você vai gostar Ai, 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 merengue Obrigado.